Antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de conteúdos novos e exclusivos que todos os dias são liberados aqui. A ferida da humilhação é uma ferida que nós desenvolvemos lá na infância. Para quem não sabe o que é a humilhação, é justamente uma sensação de que você é inadequada. Aquela sensação que você, do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você faz as coisas, do jeito que você age, é de uma forma que constrange os seus pais, seus cuidadores, mãe, pai e cuidadores. Então, a ferida da humilhação é desenvolvida nesse período da primeira infância, quando você entende que ser espontânea, falar de certa forma, rir alto, enfim, não importa exatamente quais foram os critérios que usaram, mas a sensação que ficou é que você não é boa o suficiente como você é, que você tem que vestir uma outra coisa, ser uma outra coisa diferente daquilo que você é. Muitas de nós temos armazenadas a ferida da humilhação. Por quê? Porque a gente, a nossa educação é pautada na punição. Ela é pautada no para com isso, para com aquilo, é pautada na repressão, não numa educação amorosa, compreensiva, muito diferente do que a gente recebeu. Não é isso que a gente recebeu, a gente recebeu algo em termos de punição, e não só em casa. A gente recebeu a punição na escola, a humilhação na escola, ou seja, grande parte de nós temos a ferida da humilhação ativada, que vem desse lugar de você ser desmerecida pelo que você é e quando você é. Então você desenvolve em muitos níveis uma vergonha muito crônica, uma sensação de que você sempre está errado, que você é muito isso ou pouco aquilo e que o seu jeito não está adequado. Quem fala alto demais é porque fala alto demais, quem fala baixo demais é porque fala baixo demais, quem é mais gordinha é porque é muito gordinha, quem é muito magra é porque é muito magrinha, quem nunca ouviu tudo isso. Isso gera em nós um sentimento de inadequação. E toda vez que a gente falar da ferida da humilhação, a gente bate muito forte na tecla da inadequação. Você tem constantemente a sensação de que você é inadequada? Você ainda sente essa sensação de que você teve que se diminuir para caber nas expectativas das outras pessoas? Se você sentiu isso, saiba que isso pode estar, essa ferida aberta, ativada e, portanto, guardada nas suas memórias uterinas, pode ter trazido também sintomas ginecológicos, que eu vou aprofundar logo, logo com vocês quais sintomas são esses, e problemas na sexualidade. Quem aqui considera que tem a ferida da humilhação ativada, quem aqui considera que viveu esse processo de humilhação e que isso está afetando, de alguma forma, a sua vida ainda hoje, comenta aqui eu para eu saber, para eu saber se vocês estão identificadas e entenderam, entendem o que é a humilhação. Comenta aqui para eu saber. Essa máscara que a gente vive, essa sensação que a gente vive de inadequação, ela permeia toda a nossa vida. Eu sempre falo para vocês o seguinte, a nossa vida é como uma série, tem várias temporadas. A primeira temporada foi lá na infância, a segunda temporada adolescência, a terceira temporada a vida adulta, a quarta temporada a velhice, o envelhecimento. Então, assim, lá na primeira temporada, tudo que foi vivido vai afetar as outras temporadas da sua vida, as outras partes, outros momentos da sua vida. E aí, se lá atrás você sentiu uma sensação de inadequação, você precisou, e muitas mulheres têm isso, isso tão forte, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso com vocês. Porque por trás de muitos sintomas ginecológicos, gente, e de muitos problemas da sexualidade feminina, está a ferida da humilhação. De que você não pode colocar as suas vontades, de que você não pode se expressar como você é. Por quê? Porque você é isso, você é muito isso, você é pouco aquilo, você aprendeu e entendeu que você era muito ou pouco alguma coisa. E aí, o que que vai acontecer? Você vai engolindo a sua ousadia e a sua autenticidade. Você vai engolindo sapos. E viver no ambiente em que você vivia, lá atrás da infância, mas você vai levando, olha que importante isso, você vai levando esse padrão comportamental para a sua vida na segunda e terceira temporadas. Adolescência, vida adulta e o resto da vida. E o que que isso quer dizer, esse engolir sapos? Toda vez que você for, depois de adulta, você até não mora mais com seus pais, você não passa mais por aqueles processos de humilhação, por exemplo, na escola. E eu tô falando aqui da ferida da humilhação em vários ambientes em que você frequentou na infância. Isso inclui a sua família, a sua casa, mas também o ambiente escolar. Porque a gente sabe muito bem que muitas mulheres, muitas pessoas passam pela perseguição, pelo bullying na escola. E isso gera na criança, na menina, uma sensação de profunda insegurança, de ser quem se é. Pra começar, isso vai afetar o desenvolvimento da fala, vai afetar a forma como essa mulher vai conseguir se expressar. E muito provavelmente, ela vai ter dificuldade em comunicar a sua verdade. Porque ela vê o seu processo de ousadia, o seu processo de se expressar, de ser quem se é, de colocar a sua voz no mundo, como algo perigoso. Porque quando eu falo o que eu penso, quando eu sou como eu quero ser, eu sou punida. Eu sou humilhada. E aí, o que vai acontecer? Você vai engolindo aqueles sapos, você vai ficando com aquela coisa incômoda, intragável, não é incomum, depois de um tempo, começar a apresentar problemas na garganta, tireoide, etc. Não é incomum. E em nível, olha só que importante, em nível de saúde ginecológica, uma das partes que mais é afetada pela ferida da humilhação, são os ovários. Quem aqui já apresentou cistos nos ovários? Quem aqui já apresentou que tem ovários policísticos? Quem aqui tem muita dificuldade em colocar a sua voz e a sua verdade no mundo? Quem aqui já Continue.